O que pode levar também ao endividamento, à irresponsabilidade fiscal, porque 2017 começou com uma herança ingrata para o brasileiro. A dívida pública, que inclui os gastos dentro e fora do país, ultrapassou os 3 trilhões de reais. Uma realidade que interfere diretamente na qualidade de vida da população. No dia a dia do trabalhador que vive na correria, do cidadão que acorda cedo e pega no pesado para ganhar o pão de cada dia, a quantia de 3 trilhões e 112 bilhões de reais é algo praticamente inalcançável. Pois é justamente esse valor tão simbólico que o nosso país está devendo. Na verdade, a dívida pública federal, que nada mais é do que o valor usado pelo Tesouro Nacional para financiar o que o orçamento do governo não pode arcar, já vem chamando atenção há um bom tempo. Nos últimos 10 anos, mais que dobrou. Em 2006, era pouco mais de 1 trilhão de reais. Em 2012, chegou a mais de 2 trilhões. E os valores só aumentaram. O nosso estado é pródigo no sentido de que ele gasta mais do que ele arrecada. E isso vai, sim, gerando cada vez mais impactos na vida do cidadão. Como era de se esperar, o descontrole nos gastos também não é um hábito novo. O governo concedeu redução de impostos em diversas áreas. Linha branca, por exemplo, para o próprio automóvel. A Previdência está em déficit também, né? Então, está gastando mais do que recebe. Aumentou muito o número de funcionários públicos, né? Comissionados. Tudo isso vai onerando o estado. O ponto-chave dessa dívida é que, mais uma vez, não vai sair barato para a população. Sem dinheiro, o governo não consegue investir em educação, saúde e segurança. Somado a isso, tem a possibilidade no aumento dos impostos, da inflação e a diminuição dos programas sociais. Fica ruim para todo mundo, não só para mim. E as crianças que estão vindo aí? Como é que vai ser? São medidas drásticas necessárias a se tentar fazer com que haja um equilíbrio dentro dessa questão fiscal. Outras medidas menos doloridas ao contribuinte prometem melhorias. Obrigaram os governos a não gastar mais do que arrecada. Gerir melhor os recursos. Porque nós temos um histórico de gestão, de má gestão do recurso público. O economista lembra que nada tem um bom resultado se não houver cobrança. Se a sociedade não cobrar dos gestores públicos, que são os prefeitos, os governadores, nós vamos continuar com essa dificuldade. E essa dificuldade, ela se reflete para os nossos filhos e nossos netos. O responsável por essa fiscalização é cada um dos milhares de brasileiros. Daqueles que, em meio ao caos, não deixam de idealizar o futuro que merecem. O ideal seria eu ter saúde, né? O meu emprego e a minha família já estaria ótimo. Temos que ter fé, temos que ter confiança e acreditar que dias melhores virão. Pois é, a realidade somos nós que construímos. Entre o ideal e a realidade tem uma diferença, tem uma distância boa aí, viu?